Gente, notícia que acaba de chegar, hein? Acabei de crer que a política é uma bomba xiana. Sabe quem tá voltando ao PT? Sabe quem? Quem? A Marta Suprici. Lula já conversou com o partido e a Marta Suprici também já está bem ciente que vai voltar ao PT. Pra ser vice de quem? De quem? De Guilherme Bouldo. Essa notícia caiu como uma bomba xiana. Nos pés de Ricardo Nunes. Porque essa situação tava complicada pra Ricardo Nunes só com Guilherme Bouldo. Agora valei Marta Suprici como vice apoiada pelo presidente Lula. É, infelizmente, Ricardo Nunes, você vai enfrentar uma bomba xiana nessa eleição. Eu acredito que é muito difícil, muito complicado pra você fazer essa corrida à reeleição da Prefeitura de São Paulo. Principalmente com Marta Suprici, um vice de Guilherme Bouldo. É muito difícil, muito difícil você levar essa aí. Mas vamos ver o que vai acontecer. Pelo enquanto é tudo notícia que tá acabando de chegar com a chegada de Marta Suprici novamente ao PT pra ser vice de Guilherme Bouldo. Ok? Dá um like pra me fortalecer, compartilha e comenta pra obter mais informação que esse vídeo chega até ao Ricardo Nunes pra deixar ele mais um pouco preocupado com a situação do período eleitoral do ano que vem, que não vai ser nada fácil pra ele. Ele sabe muito bem disso aí. Ok? Lambu Santana de São Paulo de olho na mata Suprici como o vice de Guilherme Bouldo. Uma bomba xiana nos pés de Ricardo Nunes. Estamos juntos, hein? Quem for de goma se derreta, hein?